Bom, vamos lá, né? Com o lançamento aí da Água de Parma, Magnolia Infinita é o nome, tá? O perfume lançou esse ano, tá bom? O lançamento recente aí, as notas são laranja, bergamota, da calabria, limão. As notas de coração são magnolia, langlang, rosa e jasmin. As notas de fundo são patchouli e almíscar. Lembrando todos os perfumes aí que eu falo no canal, tem o link da loja aí na descrição de confiança, tá bom? Chega certinho, viu gente? Então vamos lá, o que você pode esperar desse perfume? Gente, esse perfume é um perfume de magnolia, então é um perfume floral, tá? É um perfume floral, ah, um perfume só pra mulher, vamos dizer assim, é um perfume inclinado pras mulheres, perfume floral, né galera? Só que na minha pele ele se comportou de maneira até satisfatória e legal, porque prevaleceu os cítricos aí na minha pele, tá? Sinto que como a laranja, a bergamota da calabria, limão, enfim, se comportou na minha pele bem interessante. Eu acredito que eu usaria esse perfume no verão, sim, ou até mesmo na primavera. Eu acho que é um perfume bem interessante, bem sofisticado da Água de Parma. Uma outra coisa também que chama atenção pra vocês que, geralmente os perfumes da Água de Parma tem um desempenho um pouco débil, né? Mas esse magnolia infinita deu um desempenho até agradável na minha pele, só pra ressaltar isso, tá? E os cítricos prevaleceram com uma borda de flores, um romalhete de flores, tá? Com a magnolia e alguns florais aí. Mas a magnolia é a que se destaca, tá? Rosa e lang-lang, o jasmin, ficam em um plano mais escondido. É o que se destaca mais, são os cítricos e a magnolia. Esse perfume lembrou um pouco também o Maison Francis Cucidien, tá? Perfume da Maison Francis Cucidien, depois eu deixo o nome dele aí. É um perfume bem famoso da marca aí, tá? Um perfume maravilhoso, bem sofisticado, mas inclinado pras mulheres. Um homem pode usar? Pode, se você não for aquele homem que só gosta de perfume de macho alfa, aquele perfume de macho muito homem. Dá pra usar sim, tá bom? Dá pra usar sim, mas realmente é inclinado para o mundo das mulheres, tá bom? Mas você pode usar. Muito gostoso, muito sofisticado, muito refrescante. O desempenho pareceu promissor na minha pele. Maravilhosa a fragrância aí pra usar. O ano inteiro, esse tipo de perfume vai brilhar no verão, claro, mas na minha opinião dá pra usar o ano inteiro. Inclusive até em eventos, alguma coisa nesse sentido. Se você gosta desse estilo de perfume, tá bom? Vou deixar o link da loja de confiança na descrição do vídeo. Qualquer item ou esse item, você pode fazer orçamento lá ou fazer o seu pedido. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por você acompanhar meu canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço perfumado. Fui, tchau, tchau.